E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, e dessa vez aqui no canal do Darkus pra reagir a música Sukuna, seu rei, personagem aí de Jujutsu Kaisen que a gente já conhece muito bem, rapaziada Só lembrando que eu assisto Jujutsu Kaisen, tô por dentro aí de um monte de coisa que aconteceu mas só das músicas mesmo, porque eu não estou lendo mangá, beleza rapaziada? Então talvez eu consiga aqui alguns spoilers dessa música, tô esperando um rockzão pesado aqui Ah, tem feat do Henrique Mendonça, ó, da hora, da hora E é isso, mano, sem mais relação, bora 3, 2, 1 e play Eu tô esperando aqui pelo final, aqui, um bagulho sinistro, ou talvez desde o começo, né? Vamos ver Olha aí, como é que começa já Ai Caraca Ai O que é isso, bê? Caraca, funkizão Ai Que isso, Henrique Caraca Nossa Pega, velho Tá vindo de novo já O refrão, brabo Vai Ó Ó esse Edith, velho Vem Nossa Pega Caraca, brabo Caraca Ó Ai, já acabou, velho Pô, pensei que ia ter mais, mano Oh, sinistra isso aqui, rapaziada Rapaziada, sinistra demais essa música aqui, mano Eu esperava que ia ter um rockzão Tá ligado? Bem na vibe do Darkus mesmo Principalmente porque a Sukuna é um personagem perfeito pra isso Mas trouxe essa vibe mais pegada pro... Pro um trap punk agressivaço, tá ligado? Ficou bom demais isso daqui O Henrique mandou bem demais também, mano Curti bastante os flows da parte do Henrique E, manozinho, com certeza eu vou ouvir demais essa música aqui Já tá na minha playlist Eu espero que vocês tenham gostado da música Tanto quanto eu gostei Se você gostou aqui do vídeo, mano Deixa o seu like Se inscreve no canal que isso ajuda demais Valeu quem ficou até aqui Vejo vocês no próximo vídeo E... Falou! Tchau, tchau 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 Tchau